O piolho, né? Que ali, ele tava ali na... Eu não imaginava que era piolho? Não imaginava? É só ir lendo as informações ali que você vai juntando, né? Até chegar ali a conclusão, né? Então, vamos lá? Boa tarde, Alice. Boa tarde, Cauã, que chegou agora. Tá? Vamos lá, então, na nossa aula de hoje. Giovana, esclarecida, então, a sua dúvida? Sim. Então, tá. Então, depois, quem tiver mais dúvida nas outras disciplinas, aí no final da aula a gente esclarece, ok? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer lá na página de número 26. Geografia. Vamos lá. Cauã, boa tarde. Vamos lá. Bem, nessa página aqui, nós vamos começar com um desenho ali, que a gente tem que observar esse desenho. Que página, que página de geografia? Página 26, Lavínia. Pronto? Então, vamos lá. Nós temos que observar essa imagem ali, tá? Pra poder responder as perguntas seguintes. Então, vamos lá. Qual é o serviço público, né? Qual o serviço público que falta no lugar, nesse local aí da foto aí? O saneamento básico. Aham. E qual o tipo de saneamento básico que tá faltando ali? O saneamento básico da água. O que que tá faltando aqui? O tratamento. O saneamento básico da água. Aqui tá faltando uma rede de esgoto, né? Olha bem. O esgoto ali tá correndo, né? Numa vala, né? Ali não tem o encanamento pra poder passar essa água que está suja e contaminada ali. Então, ali é falta de um tipo de saneamento básico. Isso aí. Mas qual é o tipo de saneamento básico que tá faltando ali? É uma rede de esgoto, tá? Então, vamos lá. Saneamento básico, né? Já responderam aí? Sim, eu já fiz toda a página. Saneamento básico. Ali é... Como a gente viu lá atrás, né? Tá faltando o quê? Uma rede de esgoto, né? Uma rede de esgoto, né? Em sua opinião, de que maneira os moradores desse local poderiam resolver essa situação? Tá. Tem esse problema lá na rua, lá. Tá. De que forma que eles podem resolver esse problema ali do esgoto? Não jogar rixo na rua. Tá. Nós estamos falando aqui do esgoto aqui, ó. O problema aqui que apareceu aqui. Tá? Se não tem... Bota uma rede de esgoto. Hã? Bota uma rede de esgoto. Mas podem pedir pra prefeitura uma rede de esgoto. Isso aí. E pra fazer esse tipo de serviço, tem que pedir junto aos órgãos responsáveis, né? No caso, a prefeitura, a empresa que faz esse serviço, pra que possa ser feito ali naquele local. Então, vamos lá. Opa! Então, lá aqui, a empresa que... Oi? Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, meu amor. E também, o que mais ali pode ser feito? O que mais 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 pode ser feito? Ali também a população, né? Ajudar ali na questão ali, né? de estar sempre atento, se está faltando esse serviço, estar solicitando, fazendo um pedido à comunidade lá, representantes do bairro lá, para que esse serviço possa ser prestado, possa ser feito nessa comunidade. Por isso que nas comunidades, nos bairros, tem os representantes de bairro, porque quando falta um determinado serviço no bairro, numa comunidade, são essas pessoas que vão representar junto a esses órgãos públicos ali, no caso a prefeitura ou a empresa que faz esse, realiza esse tratamento ali, esse serviço, para pedir para ser feito naquele determinado local. Realize, para realizar aqui ó, para realizar, você está aqui, para realizar, aliás, é que realiza mesmo. Eu ainda não, professora. Retira os órgãos responsáveis, como a prefeitura e a empresa, que realiza o serviço de saneamento básico, para prestar o serviço à comunidade. Então, eles têm que solicitar, né, esse serviço que a comunidade não possui. Então, pedir aos órgãos responsáveis, como a prefeitura e a empresa que realiza esse serviço de saneamento básico, opa, a vírgula aqui ficou no lugar errado aqui, para prestar o serviço à comunidade. Enquanto que vocês vão terminando ali, eu vou fazendo a chamada aqui, tá? Alice está ali, Arthur. Manu já chegou. Giovana. Cauã também está ali. A Vínia, Matheus, 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 está ali. Matheus ainda não chegou. Acabei, tia. Ok. Acabei, não tira. Tá. Melissa está ali. Taísa e Sofia. Amei todo mundo. Eu não acabei. Tá. Acabei. Opa. Quais... Oi? Eu entrei agora e eu estou na prefeitura. Desculpa, eu entrei já agora. Tá. Não tem problema não. Vai acompanhando. Pra onde iria? Quais seriam os benefícios para os brasileiros se o governo aplicasse corretamente o valor arrecadado nos impostos e taxas de serviços públicos? Tá o melhor. Isso aí. A população teria um serviço, né? Poderiam ser usados, né? Esse valor arrecadado poderia ser usado para a rede de esgoto ali, né? O saneamento básico, a população. Esses impostos poderiam ser investidos na educação, na saúde, na segurança pública. Então, eles poderiam ser usados, né? De uma forma, aplicação correta desses recursos estariam beneficiando tudo isso para a população. E a população teria um melhor atendimento, né? Então, vamos lá. Então, quais seriam os benefícios? Poderiam ser usados na melhoria da educação, saúde. Segurança, segurança, segurança pública, né? Planeamento básico. Opa! Oi, tia, calma aí, depois você liga. Oi. É comigo? Então, vamos lá. Poderiam ser usados... Quais seriam os benefícios... Quais seriam os benefícios para os brasileiros se o governo aplicasse corretamente o valor arrecadado nos impostos e taxas de serviços públicos? Então, poderiam ser usados na melhoria da educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, né? E outros serviços, beneficiando, né? Tornando melhor, né? Beneficiando a população. Então, teria uma melhor aplicação desse dinheiro, né? Desses impostos ali. A gente sabe que tem muita comunidade, né? Muitos locais que ainda não tem, né? Uma rede de esgoto, água tratada. Em muitos locais ainda, muitas pessoas, né? Não disponibilizam de uma água tratada, né? Pronto, podemos passar para a próxima? Não! Não! Não, tia! Esse B aqui é minúsculo, tá? É porque depois do ponto ali, ó, ficou maiúsculo. Tá? Pronto, Melissa. Não, tia! Não! Não! Tá, então vamos. Professora! Oi! Tá abaixo! Tá abaixo! Tá bom! Quem for terminando, vai fazendo a leitura ali do texto ali da página 27, que depois a gente vai estudar sobre esse texto ali, tá? Quem for terminando, vai fazendo a leitura ali. Oi, tia! Oi! Tá, tô falando quem for terminando. Tá, enquanto que a gente aguarda os colegas. Toma, Melissa. Tia, peraí! Acabou na última linha. Vamos, vamos, vamos. Já terminou, Giovana? Sim! Tá, a lista já terminou. Sim! Manu, conseguiu concluir? Acabei. Tá, Sofia terminou. Giovana também. Raíssa ainda está terminando. Lavínia terminou. Terminei, tia! Eu ainda não terminei. Tá, então vamos. Terminei, tia! Ok, então vai fazendo a leitura lá do Saiba Mais. Tá. Eu não terminei não, professora. Tô esperando, Manu. O quê? Tô esperando. Tia, tia! Acabei. Então vai fazendo a leitura lá, Melissa. Esse que já acabou a geografia? Não, não. Aqueles dois. Não. Vamos lá, página 27. Acabei agora. Tá ok. Ah, vou fazer aí embaixo agora. Vamos lá. Bem, nós vamos agora começar... Acabei. Página 27. Vamos lá. Começa a leitura, Giovana, pra nós. Pode ser? Professor, você não entendeu, professora. Pode, tia. Ah, você não tinha terminado, não? Então... Vai, vai. Professora... Já voltei, Manu. Eu só tô lá de baixo na terceira. Lá de baixo. Vai, Manu. Vamos começar. Vamos lá, Giovana. Pode começar ali pra nós. Mentira, professora. Tá, não estou tirando, Manu. Tá aqui, tá? Nós vamos começar... Você tá na terceira. Tá. Eu já tô na primeira agora. Tô na primeira. Vai, Giovana. Começa a leitura. Poderia. Poderia. Vamos lá. Desligando os microfones agora pra Giovana começar a leitura. Vamos lá. Começa, Giovana. No planeta água, três em cada dez pessoas não tem acesso a uma fonte segura de água potável. E 80% dos esgotos são despejados sem tratamento no ambiente. O planeta água é um mundo de contradições, onde três em cada dez pessoas não tem acesso a uma fonte segura de água potável. Onde a cada 20 segundos, uma criança morre de doenças, diarreia, em grande parte evitáveis com higiene adequada. E onde mulheres e meninas caminham por mais de seis quilômetros para buscar água nas regiões rurais mais sedentas. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto. Qual a informação que o texto está mostrando pra nós? O que que é o texto? Tá falando da água potável. Isso aí. O que que é água? Vamos pegar o primeiro assunto ali. O que que é uma água potável? Uma água que a gente pode adquirir todo dia. Adquirir. Mas o que? Que não tem doença. Que sempre vai estar limpinha. Que passa por todo um processo pra não ter nada, não ter gosto, não ter nada. Pra não fazer mal pra gente. É, né? Porque a pessoa passa mal. Isso aí. Então, é uma água que ela está própria pro consumo. É uma água que ela foi feita um tratamento, né? Pra que a população possa ingerir esse líquido, né? Sem causar danos à sua saúde. Então, é uma água que está própria pro consumo, pra ser usada, né? Mas o texto está falando ali que isso não é a realidade de todas as pessoas. E isso não acontece com todas as pessoas, né? E está ali falando ali, ó. No planeta água. De que planeta que a gente está falando? No planeta água. Do planeta água. Tá. Que planeta é esse? Ele diz que está, está comando. Deixa eu ver o modelo aí. O que planeta que está mostrando aqui? No nosso planeta, né? Lembra, na frase, que a maior parte, né, é coberta por quê? Por água. Então, ali está falando do nosso planeta. Então, a maior proporção... Lembra lá nas aulas anteriores? Que a maior proporção, né, é de água salgada. Lembra lá da experiência... Ô, Tia, por que existe uma planeta Tessa em que a quantidade de sol é muito menor que a de água? Pois é, né? É porque ali ainda não tinha o conhecimento da proporção de água que tinha no planeta, né? Então, ali... Lembra ali que aquela quantidade que eu trouxe aquele dia, aquele frasco de refrigerante lá? A quantidade de água que tem no planeta. Aí eu tirei uma proporção que era água doce. E daquela proporção eu tirei uma outra que era de água líquida, né? E daquela quantidade, uma quantidade mínima que estaria própria para o consumo, para ser usada. Então, mas muitas pessoas não têm acesso a essa água tratada. Quer dizer, não tem... Não consegue, não chega até essas pessoas, né? Então, as pessoas não têm... Ali tá falando ali, ó... Três em cada dez pessoas não têm acesso à fonte segura de água potável. Então, quer dizer que de dez pessoas, né? Três em cada dez pessoas não fazem uso. Então, uma proporção muito grande, né? 80% dos esgotos são despejados sem tratamento no ambiente. Então, nós vimos lá nas aulas anteriores que tinha lá os esgotos sendo jogados direto nos rios, né? Nos lagos, sem ser feito tratamento, né? A gente lê e acha que todo esgoto... Professora! Oi, Manu! Oi, Manu! Você viu? Professora! Professora! Não tinha terminado ainda? Você viu a minha foto que eu tirei ali das plantas? Ainda não. Não? Depois eu vou ver, tá? Você mandou no e-mail? Ele me disse que... Você disse que naquela vez que eu ia ter que eu tirei as fotos ali. Tá, eu não recebi ainda não. Então, vamos continuar. Então, o que que acontece? Muitos lugares não têm a rede de esgoto. A gente viu naquela imagem anterior lá, né? Que eles são despejados, né? A pasta se encorre nas ruas sem se fazer um tratamento. E o que que isso pode acontecer com as pessoas que moram ali? Ficar doente. Isso aí. Quando chove, junta com a água da chuva e as pessoas que moram ali perto, o que que pode acontecer? Vai aumentando aquele volume de água ali e pode chegar até na casa das pessoas. As pessoas, as pessoas caminharem por aquela água ali, junto com aquela água suja ali de esgoto, né? Como a Raíssa disse, pode ficar doente. Isso aí, né? E ali fala ali também, ó, crianças morrendo por doenças, começam a dar muita diarreia, vai desidratando, né? Em grande parte também, né? Em grande parte, evitáveis com higiene adequada. E onde mulheres e as meninas caminham por mais de seis quilômetros para buscar água nas regiões rurais mais sedentas. Então, ali, alguns problemas ali, né? Daquelas doenças ali, podem ser evitadas, né? Se tiver a higiene. E tiver a higiene com o quê? Com a água tratada, né? A água contaminada, as pessoas vão ficar doentes. E ali também tá mostrando que o quê? Que muitas pessoas, onde que não tem água, elas têm que andar por muito tempo para conseguir a água para poder beber. E ainda a água não é tratada, né? Às vezes a água é suja, né? Tem que dividir com os outros animais para poderes também beberem, que os outros seres vivos também... Os seres vivos precisam de água, né? E a gente já estudou isso. Eles precisam de água para sobreviver. Então, é a realidade de muitos locais. Ali tem uma foto, no livro de vocês ali, ó. Refugiados Buscando Água na Somália, África em 2011. Então, tá mostrando a imagem que não é do Brasil ali. Mas no Brasil tem muitos lugares onde as pessoas não têm acesso à água tratada. Essa foto aí que tá aparecendo é da África. Isso aí, lá na África. Mas nós temos regiões no Brasil, né? Que eles passam por um período também de seca muito grande, né? Que os animais não têm água para beber. Tem que cavar poços. No período da chuva, eles têm que armazenar essa água. Tia. Tia. Oi. Aqui onde minha avó mora, quase não tá chovendo mais. Quase todo lugar tá seco. Pois é. Então, quando é um período muito grande de este ar, quer dizer, que não chove, os rios estão começando a diminuir a água. Então, isso aí, Sofia. Então, o que que acontece? Nós, né? Oi. A gente vai fazer 28? Oi. A gente vai fazer 28? Não. Nós vamos parar na 27. Mas vamos terminar. Essa daqui, tá? Então, tem alguns lugares que não tem água. Tem um período de seca muito grande. E as pessoas precisam armazenar água da chuva, né? Ou buscar água em locais muito distantes. E essa água ainda não é tratada. Mas é a única fonte de água que ela tem. Aí ela tem que fazer o quê? Tem que fazer o tratamento. Tem que ferver essa água, né? Pra poder usar. E aí, a coloração dela também não é bem clara, bem limpa, né? Agora, nós temos uma atividade aqui. Geografia em prática. Converse com seus colegas sobre a importância do saneamento básico. Por que que é importante ter o saneamento básico? Para que as pessoas não bebam água. Hoje, peguem doenças. Isso aí. Mas o saneamento básico, será que é só a água? Não. Não. Tem a coleta do lixo, né? Tem o tratamento do esgoto, né? São vários serviços. Isso aí, Giovana. Por exemplo, a gente paga uma tarifa pra ser feita a coleta do lixo, né? Das nossas residências. O caminhão do lixo passa ali na nossa rua ali todos os dias. Tem alguns bairros que passam todos os dias. Outros é um dia sim, um dia não. Então, pra poder o quê? Pra que as pessoas não fiquem doentes, né? Pra aquele lixo ali não dar o mau cheiro, né? Virem insetos, voedores, né? Que podem causar danos à nossa saúde. Depois, em grupo, apresentem suas ideias sobre como que é possível, no dia a dia, evitar o desperdício, no caso aqui da água, né? Economizar a água e até mesmo reaproveitá-la. Tá. De que forma que a gente pode reaproveitar a água? Não gastando, tia? Estou armazenando a água da chuva. Isso aí, armazenando a água da chuva. Quando for lavar a calçada, não pegar um balde. Isso aí. Tomar banho. Quando tomar banho, desligar o chuveiro, quando estiver passando chão, espuma, cabonete. Um de cada vez falando. Então, quando um começar a falar, então vamos esperar um pouquinho. Porque se todos vocês falarem ao mesmo tempo, aí a gente não consegue ouvir as informações. Vai lá, Giovana. Depois vai um de cada vez. Quando for lavar a calçada ou carro, usar um balde em vez de uma mangueira. Isso aí. Vai, Melissa. Quando for tomar banho, desligar. Quando for passar o shampoo, cabonete. Isso aí. E na hora de escovar os dentes. Enquanto que está ali escovando o dente, a torneira permanecer fechada. Depois, na hora de enxaguar a boca, então vou lá ligar e vou tirar os resíduos. Isso aí. Então, o registro, vocês vão escrever lá no caderno de vocês. De que forma que eu posso, no nosso dia a dia, evitar o desperdício, economizar água e até mesmo reaproveitá-la. Então, essas... Oi? Então, essas respostas, vocês vão colocar lá no caderno. No caderno, vocês vão colocar assim, ó. A data de hoje, que é dia 24 do 9 de 2020. Atividade da página 27 de Ciências. E ali, vocês vão registrar as respostas de vocês. De que forma que é possível, no nosso dia a dia, fazer essas economias na nossa casa. De que forma que eu posso reaproveitar a água. Então, vocês vão registrar lá no caderno de vocês. Certo? Sim. Depois, essa daqui vai ser tarefa de casa. Tá bom? Aliás, eu falei de Ciências, mas é Geografia. Tá? Corrigindo lá. Tá? Essa daqui de baixo aqui, ó. Você vai escrever lá no seu caderno de Geografia. Eu falei Ciências, mas é Geografia. De que forma, na nossa casa, nós podemos economizar água, evitando, evitar o desperdício. Então, vocês vão registrar no caderno. Professora. Oi, Manu. Hoje é prova, né? Hoje? Não. Prova na próxima semana. Oi? A prova na próxima semana. Avaliação. Na próxima semana. Tá? Então, vamos lá. Porque o meu tava marcando, que era 24 na minha agenda. E não, mas escreveu que eu prova. Ah, é 29. Tá? Então, vamos lá. Alice, fala pra nós. Vamos desligar aí o microfone agora, vamos ouvir um de cada vez. Vai lá, Alice. Melissa. Tem mais microfone ligado. Vai lá, Alice. O potinho aí é o quê? Que você quer mostrar? É girass... As suas sementes que você já plantou. Ah, então tá bom. Olha bem. A Alice já plantou a semente dela lá, ó. Semente de girassão. Eu também já plantei, tia. Então, o Alice, você vai observar, você vai colocar esse potinho aí lá no local onde vai pegar o sol. Todo dia você vai cuidar dele, tá? Colocar um pouquinho de água. E você vai observando. Quando é que vão surgir ali? Quando ele vai começar a germinar, que vão começar a surgir as folhas ali. E aí você vai me contando, tá bom? Aham. Então tá. Fala, Manu. Eu não posso mostrar agora porque o meu tá lá em casa. Tá. Não tem problema. O meu é de... A terra é de areia, argila e terra escura. Tá. Mas ali você vai plantar agora as suas sementes, tá? Ah, não. Desculpa, professora. Você tá falando a cor da terra. Eu já plantei. Ah, você tá falando daqueles potinhos que você coletou pra fazer a atividade lá de ciências. O solo argiloso, o arenoso e o mífero. Isso? Pra você responder lá no quadro. Só isso. Três potinhos. Vamos lá. Giovana. Giovana. Oi, tia. Só um minutinho, Melissa. Giovana. Oi. A sua dúvida tem mais alguma? Não, eu só tenho. Só aquela resolvida lá? Você entendeu agora? Por quê? Oi. Então, lá naquela atividade é piolho? Isso aí. Isso aí. Mas nos três espaços? Isso aí. Entendi. Então, tá. Então, tá. Raíssa. 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 Não tem dúvida? Então, tá bom. Cauã. Não. Sofia. Tia. Já vou te ouvir, Melissa. Já vou te ouvir, Melissa. Eu tenho uma ótima ideia. A minha tá crescendo ainda, mas... Não tá crescendo nem uma planta ainda, mas é, vou colocar a cor primeiro. Depois, é, responde os outros. Tá. Sofia. Sofia. Alguma dúvida? Não. Uma tarefa que você precisa que eu explique? Não? Então, Melissa, pode fazer a pergunta. Tia, a gente vai fazer a outra fase ou não vai dar tempo? Não. Eu vou só depois ver uma tarefa com vocês. Alguma tarefa que você não realizou porque ficou com dúvida, Melissa? Não. Lavínia? Não, tia. Eu tô sem dúvida. Então, tá bom. Arthur? Sem dúvidas. Tem dúvidas? Sem. Sem? Então, tá bom. Então, vamos... Vamos lá. Vamos continuar lá naquela página que a... Só abrir aqui. Lá na página... Nós hoje fizemos a página 26, né? Na página anterior, nessa daqui, ó. Nessa daqui. Eu fiz. Tem o gráfico aqui, tá? Então, nesse gráfico aqui... Eu fiz. Tá, vamos lá. Tem o gráfico aqui. Vocês teriam que observar esse gráfico pra responder aqui. Então, vamos lá. Qual é o título do gráfico? Distribuição do uso doméstico de água do Brasil. Isso. Então, o título é essa parte que está aqui, ó. Em cima. Tá? O título do gráfico. O assunto, né? O título do gráfico. Depois, letra B. Posso ver, tia? Pode. De acordo com os dados apresentados no gráfico, o que consome mais água do que... Nas residências. O chuveiro. O que consome mais água é o chuveiro. Então, respondendo na letra B. Respondeu, Manu? Aqui, ó. Chuveiro. Depois. Leia a próxima pra nós, Raíssa. Letra C. Indique possíveis soluções para a redução do consumo de água em cada um dos seus usos domésticos. O que que você respondeu, Raíssa? Você respondeu? Quem respondeu? Levanta o dedinho pra ler a resposta. Então, vai lá, Melissa. O que que você respondeu? Depois eu vou ouvir lá, Liz. Desligar o chuveiro quando está tomando banho. Quando estiver lavando a louça, desligue a torneira. E quando estiver na pia, desligue a pia. Isso. Enquanto está ali ensaboando a louça, passando a bucha ali, a torneira deixar ela fechada. Na hora que estiver ensaboando o corpo, molhou o corpo. Enquanto que estiver passando o sabonete, passando o shampoo lá na cabeça, deixar o chuveiro desligado. Aí depois, na hora de retirar, aí liga o chuveiro. Alice, o que é que você escreveu? Desligar a água quando estiver ensaboando a bilha. As roupas, as dentes e o... E tomando banho. Ah, mas quem gostaria de ler? Vai, Raíssa. Eu coloquei igual a Melissa. Ok, vai, Raíssa. Lavando o carro com balde. Quando estou lavando... Quando estiver lavando coisa, fecha a torneira. Quando estiver escovado os dentes. E quando estiver, tomar banho. Então, em certos momentos, né? Que não tiver... Você não precisar ficar molhando o corpo lá na hora do banho, né? Desligar. Enquanto que você vai passando o sabonete, vai passando o shampoo na cabeça. Deixar o chuveiro desligado. E depois, na hora de tirar a espuma, né? Aí vai, liga o chuveiro pra poder retirar. Isso aí. Mais alguém? Arthur? Gostaria de ler? Não quero não, tia. Obrigada. Então, tá bom. Então, ó. Até amanhã. Amanhã nós temos uma... Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Dúvidas vão anotando ali pra depois a gente perguntar, tá? Pra vocês perguntarem. E as sementinhas, ó. Quero ver as sementinhas daqui uns dias já, ó. As plantinhas nascendo, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.